Sejam muito bem-vindos, vocês estão em O Nômade e hoje é o dia da nossa segunda lição, a mentalidade. Já deixa o like aí embaixo, se inscreve também no canal e fica de olho. Lá na nossa primeira lição, nós abordamos questões relativas ao estereótipo do Nômade, ou a forma como as outras pessoas o veem. Falamos sobre postura, sobre vestimentas e como agregar itens funcionais a essas vestimentas, de forma a facilitar a evasão e também a defesa em situações de risco. Mas nada disso adianta se você não souber adotar uma mentalidade tática. Apesar de parecer mais funcional para os agentes de segurança em geral, esse tipo de mentalidade é extremamente funcional também para os civis ou para os cidadãos comuns. Porque essas pessoas, de fato, são aquelas que parecem mais suscetíveis à violência urbana. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Tenha atenção total ao seu cotidiano e a toda a dinâmica que acontece ao seu redor. Aprenda a analisar tudo aquilo que acontece próximo dos seus locais de trabalho, de moradia e também de lazer ou estudo. Isso significa dizer que não custa nada você parar em determinados momentos do dia, ou mesmo quando você está realizando suas atividades cotidianas, para verificar aquilo que está acontecendo próximo desses locais. Principalmente se você tiver a possibilidade de analisar de um ponto de vista velado. Por exemplo, atrás de um vidro fumê, atrás de um vidro espelhado, de uma janela que seja de improvável observação. Aprenda a desconfiar, mas também a respeitar tudo e todos. Isso significa dizer que não é porque uma pessoa ou um indivíduo parece inofensivo, independente da sua idade, das suas características físicas ou algo do gênero, que ele ou ela realmente os são. Então aprenda a desconfiar, por exemplo, daquele carro que está próximo à sua rua, que tem uma pessoa dentro, enfim, parada com as luzes ligadas durante a noite. Também verifique se aquela pessoa que está próxima do seu local de trabalho ou da sua moradia não está observando o seu cotidiano. Aprenda a guardar o seu celular e apenas a utilizá-lo em locais e momentos que sejam mais seguros. Quando nós estamos com o celular na mão, prestando atenção naquilo que acontece nessa tela, a gente acaba se desligando praticamente do mundo. E a esmagadora maioria das pessoas não consegue manter dois pontos de atenção, principalmente quando estão resolvendo problemas no celular, nos aplicativos de mensagens, sites e redes sociais. Então guarde esse equipamento para quando você estiver menos propenso a ser uma vítima em potencial da violência urbana. Verifique e tome muito cuidado com os movimentos espelhados. Em geral, pessoas que estão seguindo alguém costumam realizar os mesmos movimentos. Então entram nas mesmas lojas que aquela pessoa entra, param próximos dos locais onde aquela pessoa que é a potencial vítima para e segue essa mesma ideia para veículos que podem estar seguindo o seu. Então sempre verifique se você está adentrando algumas ruas e etc. Se existe algum veículo que para no mesmo quarteirão que você para, que continua no momento em que você continua, quais são as placas desses veículos. E isso é um exercício que tem que ser praticado todo dia para que você se acostume a analisar essas questões. Leia a linguagem corporal das pessoas. Isso não é fácil. De fato, isso não é muito comum, porque nós temos uma série de influências e impulsos ali ao nosso redor, sonoros, visuais e etc. Mas a partir do momento em que você aprende a analisar a linguagem corporal das pessoas que estão ao seu redor, em shoppings, em restaurantes ou mesmo na rua, você passa a verificar se essas pessoas estão adotando aquelas posturas que a gente falou lá na primeira lição. Agressiva, neutra ou passiva. Daí assim você se torna um alvo menos provável. Numa situação na qual você é abordado por alguém, tente manter pelo menos dois pontos de atenção naquela situação. Por quê? Estudos mostram que quando alguém vai realizar um tipo de agressão próxima principalmente, essa pessoa tenta chamar a sua atenção para um outro contexto, por exemplo, para uma folha de papel, para um documento, para uma tela e algo do gênero, para que essa pessoa realize esse ataque. Então a partir do momento em que você aprende a manter dois pontos de atenção, mesmo que você fique, por exemplo, aqui com o celular na mão e você olhe para o lado o tempo todo, ou que você olhe para aquela folha e você olhe para a outra mão da pessoa, você se torna uma vítima menos provável. Ou alguém que pelo menos vai conseguir reagir de uma forma mais rápida do que alguém que está sem prestar atenção no restante do contexto daquela situação. A diretiva do Homem de Cinza O seu comportamento, ele diz muito sobre você, ou ele pode não dizer nada e manter o seu anonimato. Isso significa dizer que, a partir do momento em que você gesticula demais, você fala muito alto, ou você realiza determinadas ações que chamam muita atenção, você passa a ser alvo dos olhares. Isso também funciona para potenciais agressores. Então, se você está no trabalho e você fala muito alto, ou se você está principalmente nos seus momentos de lazer, num shopping ou num restaurante, e você gesticula demais, você se levanta demais, você grita, você faz determinadas coisas, você pode se tornar alvo de atenção e, quem sabe, também um alvo para uma agressão, para a violência urbana em geral. Isso não significa dizer que você não possa agir dessa maneira, mas significa dizer que, se você, de fato, quer evitar determinadas situações e também se tornar um alvo dos olhares, da atenção e de possíveis consequências posteriores, você deve aprender a mediar esse tipo de situação. A consciência situacional. Esse é um dos principais pontos que a gente vai abordar até o final das lições, porque é fundamental que você saiba aonde você está, quais são as características daquele local onde você se encontra, daquela situação, e quais são as suas possíveis ações. Quais são as possibilidades do ambiente que você está visitando, tá? Ao chegar num restaurante, por exemplo, você precisa constatar quais são as possibilidades de fluido que você tem ali. Você também precisa verificar as possibilidades de defesa que você tem naquele local. Quais são as possibilidades de evasão que aquele local, que aquele ambiente, que aquele prédio, que aquele shopping te oferece. Quais são os possíveis esconderijos que aquele ambiente também te oferece. Como você poderia, por exemplo, em determinada ocasião, se defender e não ser um alvo, claro, de um tiroteio, por exemplo, de um atirador. Então, tudo isso você precisa analisar no momento em que você adentra em um determinado ambiente, tá? Quais são as armas, ainda que elas não sejam convencionais, que você tenha à mão. É a faca de mesa? É o garfo que você está utilizando naquele restaurante? É uma garrafa de vidro? Uma long neck? É uma bandeja? Uma mesa que tem um tampo de metal, por exemplo? Todas essas são questões que você pode analisar e que não te custam muito tempo a partir do momento em que você chega em um determinado ambiente, tá? Seja de trabalho, de lazer, de estudo ou na sua própria moradia. Mantenha uma distância segura de situações ou pessoas suspeitas. Um dos maiores erros que nós cometemos é exatamente nos aproximarmos demais de situações que nós, na verdade, deveríamos nos afastar. Isso permite que você tenha um tempo de reação e que você possa procurar, por exemplo, abrigo ou um material para defesa ou uma parede para que você possa se esconder ou mesmo que você possa se evadir de forma mais efetiva. Não pareça uma vítima. No mundo animal, assim como nas sociedades em geral, os indivíduos que parecem mais frágeis e mais propensos a serem atacados sem causar uma grande reação são aqueles que parecem as vítimas mais interessantes. então aprenda a adotar aquelas posturas que a gente falou lá na lição 1. Aprenda a adotar uma postura neutra mas que também não seja, não pareça passiva demais. Então, pessoas que andam com ombros muito juntos, de cabeça baixa, enfim, que dão sinais de fragilidade, em geral, são aquelas que são as favoritas dos agressores. Como a gente falou lá na primeira lição, é por isso que muitas vezes mulheres que vão no meio da rua com a bolsa, com o celular na mão, mandando mensagens e sem prestar atenção naquilo que acontece ao seu redor, são aquelas que parecem as melhores vítimas. Assim como pessoas que estão muitas vezes com o celular na mão, por exemplo, em praças durante a noite, ou mesmo pessoas que não estão com atenção total a tudo aquilo que acontece, são aqueles alvos preferidos, por exemplo, de assaltantes. Então, aprenda a sempre estar de olho naquilo que acontece, a olhar para os pontos que estão mais escuros durante a noite ou para locais que têm pouca movimentação. Assim, você evita ou pelo menos minimiza as possibilidades de ser mais uma vítima da violência urbana. E o último ponto que é exatamente para que a gente possa entender um pouquinho daquilo que significa ser um nômade é se for necessário, você terá que ser violenta ou violenta. A gente sabe que violência não é legal e em geral ela assusta muito e ela também causa uma aversão na maioria das pessoas. Pouquíssimas pessoas estão preparadas por exemplo para criar uma briga na rua, para entrar numa discussão acalorada no meio da rua. É por isso que em geral se a gente olhar por exemplo num filme como Clube da Luta as pessoas elas evitam ao máximo entrar em confronto. Porque nós fomos condicionados pela sociedade em geral de que a violência ela é extremamente ruim e ela pode acabar causando vítimas e no caso seríamos nós. Mas partindo do ponto de vista onde em determinadas ocasiões a sua vida pode estar em risco você precisa entender que muitas vezes vai ser ou você ou aquele agressor. Um exemplo muito claro disso é no caso de mulheres que sofrem violência doméstica. em determinados momentos elas chegam a um ponto onde ou elas reagem ou a vida delas acaba ali. É exatamente por isso que algumas mulheres pegam facas pegam determinados utensílios domésticos e simplesmente atacam os seus companheiros que são exatamente os agressores nesses casos. Por isso é muito importante você entender quando e como você utilizar a violência. Em determinadas situações a gente vê inúmeros casos onde isso acontece as pessoas recorrem à violência por exemplo quando você sofre um assalto quando você já está rendido e a pessoa tenta reagir e isso é extremamente improvável de dar certo. Por mais que você seja bem treinado quando você sofre um assalto o máximo que vai acontecer em alguns casos é que você precisa entregar aquele bem aquele celular ou a carteira ou o veículo e vamos lembrar uma coisa que o bem que você carrega não vale a sua vida não vale a roleta russa de saber se aquela pessoa que está te assaltando está armada se ela tem um comparsa te aguardando ali atrás ou se essa pessoa está disposta a fazer absolutamente tudo que você talvez não esteja disposto a fazer. então é muito importante que você pondere nas situações cotidianas se a sua vida ou a sua integridade física ou mesmo de pessoas que você ama e que convivem com você está em risco e aí nesse caso sim você vai necessariamente precisar ser violento ou violento e também é muito importante que você tenha o mínimo de noção das consequências da utilização da violência seja você portando uma lâmina seja que você porte uma arma de fogo ou mesmo que você por exemplo resolva atropelar um bandido com o seu veículo entenda que tudo isso tem consequências e cabe a você ponderar até que ponto aquela consequência é válida diante da sua integridade física diante da sua vida e até que ponto ela não vale a pena tá bom então muitas vezes algumas pessoas tomam determinadas atitudes que acabam causando uma série de problemas anos e anos depois tá então que seria muito mais fácil e muito menos dispendioso você por exemplo entregar um celular entregar um veículo e encontrá-lo depois se esse veículo tiver rastreamento ou esse celular do que você passar anos e anos respondendo por exemplo a um inquérito ou a um processo por ter tirado a vida ou por ter machucado uma pessoa então por exemplo se você se envolveu numa batida de trânsito você verifica os danos e analisa ali muito rápido se vale a pena você de fato arrumar confusão ou se vale a pena você simplesmente verificar como resolver aquele problema de forma mais rápida mais efetiva e com o menor número de estresse e danos possível e lembre-se as escolhas que você faz no momento em que você está numa situação de risco vão definir se você vai contar essa história para outras pessoas ou se você terá a história contada por alguém que te conhecia e às vezes nem conhecia também essa foi a nossa segunda lição a mentalidade a nossa terceira lição vai tratar sobre a preparação física do nome lá nós vamos falar um pouquinho sobre formas que você pode fazer que não precisa ser necessariamente vagas ou mesmo muito dispendiosas para que você se torne alguém minimamente preparado para evasão defesa e também ataque contra possíveis agressores não esquece de deixar o like aqui embaixo se inscreve também no nosso canal e estejam preparados e estejam preparados